Então, hoje eu falei tanto que eu tenho que falar de novo E daí as pessoas que apareciam na minha vida muito importantes Que eu nunca vou esquecer Igual você voltou e fala que eu vou esquecer mais alguma coisa E daí assim, a Rubinha eu conheci também ela no meu job E que a minha irmã fez aqui E ela acabou de sair do trabalho E por isso que ela tá assim, bem chique Argonchada Bem gostosa, bem bem velha Bem velha Bem velha E é isso, beijo Pode dar um corte agora?